Olá, boa tarde. Logo mais no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição desta segunda-feira, você vai conferir. Governador Flávio Dino lança movimento nacional contra impeachment de Dilma. Presa quadrilha acusada de assaltar posto de combustíveis no bairro Pirajá. Realizada blitz em bares da cidade pelo fim da violência contra as mulheres. Forças de segurança definem esquema de trabalho para o fim de ano em Caxias. Comércio entra em horário especial para atendimento aos consumidores. Um propósito de facilitar as compras de todos os nossos clientes. E a Prefeitura de Caxias anuncia data para entrega das casas do Vila Paraíso. Estas e outras notícias você confere no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, que começa às 18h30 na TV Sinal Verde. Até lá!